Aff, vai ter essas coisas de novo Tinha jeitos melhores de fazer a sincronização Um, dois, três... Estamos de volta! É, ninguém viu a minha sincronização agora Dane-se Que jogo é esse, Dani? Esse é um jogo da hora Mas quem deixou o macaco dirigir o macaco? Nossa, é a copia do Mario Kart! Que que é isso, Dani? É, mas é melhor. Escolhe o personagem aí Eu escolhi só porque é um jogo da minha infância Esse jacaré aí Jacaré é uma bosta, escolhe outro O que exatamente é isso do lado do Jiji Kong? É o Techuva Deixa esse! Vai com ele então Ah não, vai com a Tartaruga Depois Não, não tem depois, só tem um Ah então vai com a Tartaruga Vamos brincar no Story Mode um pouquinho Ah então tu faz! Fala um pouco desse jogo aí, Daniá Que coisa de jogo é esse? O povo às vezes brinca que é clone de Mario Kart e tal, mas... Eu acho que ele tem os seus lados melhores Porque ele tem o modo história E esse modo história é... Como vocês vão ver agora Faz de balançar a perna, você tá balançando com o fone junto Ah, eu sempre balanço a perna Então fica mais longe A historinha aqui, ah esse porco malvado capeta ele... Ela parece que era um crocodilo Ele ferrou o mundo E aí eu preciso de poder de balões mágicos Super fantásticos pra... E como a gente consegue isso? Fazendo uma corrida! É! Tem esses sapos aí, muito loucos Ele não tem braço esse sapo Ah, nossa! O suicida ali! Tinha um sapo suicida E esse é o guardião da ilha, o Taj Ah... Ele me lembra o bicho imaginário lá do Divertidamente Mas a premissa dele é bem tipo Mario Kart em relação às telas Ou tipo... É, corrida Hello there! I'm the genie of the island Eu sou o gênio da ilha Eu estou aqui pra te ajudar, boa sorte Oh, ele parece meio que uma cópia do... Do gênio do Aladdin Mas ele é um gênio Tem tipo... Tem um mundo inteiro aqui Ah, pera, 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 pera Foi Olha no seu carro Ele tem uma carinha brava lá atrás Ai, meu Deus! Ele fica demoníaco também E eu... Tá vendo esses balões? Ele tem uma carinha meio Aí eu... Tem os submundos Tem quatro submundos nesse jogo O primeiro é muito baseado em dinossauros Vocês vão ver agora na primeira corrida Dinossaurios É o Lago Antigo É o Lago Antigo É o Lago Antigo O Lago Antigo De onde essas pessoas surgiram? Sei lá Vai ter esses balões que são os itens É o Lago Antigo O Vermelho ele... Ele lança um missilezinho, não é? É o Lago Antigo Acho que eu já joguei esse jogo quando eu cresço Mas eu joguei tipo... Sei lá, uma vez Eu nunca joguei não Não! Dinossaurinho ali E isso Mas Duages Não é porque eu já ouvi não Diogo? Ova Esse jogo é muito felizinho Sim A música é má felizinha Esse, diferente do Mario Kart também, quer dizer, dos mais da época desse jogo, ele tem essas bananas no chão, quando eu pego 10 minha velocidade aumenta. Ah, legal. Os ultimos Mario Karts também tem isso sobre pegar moeda. Sim. Só que a moeda não faz nada, só desbloqueia a coisa. E aí, acabou a corrida. Nossa, tava dando uma volta antes. Parabéns, o Texu ganhou. E tem uns personagens meio familiares nesse jogo, assim. Como assim familiares? Eu não consigo sacar não. Olha! É, Dioguinho, tá precisando aumentar sua cultura de jogos aí, gente. Não, tipo... Obrigado! Eu vi ali o... aquele urso do... Ah, eu esqueci o nome. Vamos pra outra. Que jogo que ele é? Mas eu lembro dele, tipo, o Juiz jogou um jogo dele. Tem um esquilinho de algum jogo meio proibido para menores também. Nossa, tem uma espinha me incomodando aqui. Ok! Ok! Balão verde tá com uma armadilha no chão. Super fantástico! Tem um pterodactivo super... tranquilamente ali voando. Tem alguns elementos de Donkey Kong também, porque esses balõezinhos são de Donkey Kong. É o mesmo time que fez Donkey Kong. É. É a empresa que fazia... Faz, sei lá. O Donkey Kong. Fazia. É, fazia. Eles abandonaram a Nintendo. E aí? Que triste. Triste nada, eles foram comprados pela Microsoft e a Nintendo não fez nada pra parar a Microsoft de comprar eles. E aí o que aconteceu depois é que... Eles pararam de fazer jogo bom. É... Pois é, né? Mas... O jogo do ursinho ia ser um bom jogo. Porque é um jogo que as pessoas amam. Um jogo do ursinho ali. Seria assim. Sim. Ó, esse... Você viu que eu peguei dois balões verdes seguidos? Sim. Aí minha armadilha ficou mais forte. Ele fez barulho de pedro com esse assunto. Mas esses personagens conhecidos... Eles... São eles mesmos aí? São eles mesmos. Ou eles meio que só tipo... Ah, vamos fazer um parecido aqui só pra aparecer. Não, é porque é da mesma empresa. Ah, tá. Então tá. Eles são feitos pela Rare. Só pra... Sabe? Tipo, pra... Essas coisas de direitos autorais. Aí você faz um linear bem assim parecido. Não. Antimamente nem tinha nem... Ah, entendo não. A Rare fazia os jogos do Donkey Kong. O do ursinho também. O do esquilinho. Até chuga eu não faço ideia de onde é isso. Eles... Tem bastante que é só do... Só do Donkey Kong Race. Ah. Olá, meu querido. Quer comer um pouco de curry? Se vocês quiserem jogar algum desses. Esse bicho aí. Se quiserem jogar é só falar. Senão eu vou continuar. Joga aí. Continua. Depois talvez a gente joga um pouco. Dá pra fazer o primeiro mundo até eu acho. Então vá lá. Vá lá. Porque quando você ganha as quatro corridas o primeiro mundo tem algo legal. Eita. O pai. O tigrinho eu acho que deve ser... Deve ser exclusivo também desse jogo. Todos. Menos o de Donkey Kong. O urso. O peito. O jacaré. O jacaré meio que é. Meio que não. É. Ele é do Donkey Kong ué. É. Mas ele não é um personagem estabelecido. É. Tá. Mas é do Donkey Kong. Ele apareceu pelo menos. Provavelmente. Foi um jogo que... Ele teve um remake. Para... Nintendo DS. E ai. Eles tiveram que trocar uns personagens. Por causa de Direitos Autores. Ah. De Direitos Autores. Aí começa essa merda de Direitos Autores. Essas coisas. Viu? Aliás a versão de DS é inferior. Essas coisas de Direitos Autores. Mas porque o Dani precisou... Essas coisas de Direitos Autores. Não é personagens tudo da mesma empresa? Tipo assim? Não. Então, o Diddy Kong ficou pra Nintendo, obviamente, por causa do Donkey Kong. O Banjo e o Conker não. O que eles botaram então no lugar? Eles botaram mais dois macapos. Nossa, que difícil! Mais pra frente fica mais chato. Sim, elefante aí. Refalante. Aff, eu tô com um a menos, não vou poder entrar. Se eu tento entrar ele fala, não! Não vai entrar! Então vamos procurar em outro lugar. Essa cara é demoníaca no seu carro. Ah, tem uma coisa legal que dá pra fazer. Atropela um sapo. Olá! Hello, friend! Aí eu posso trocar de veículo. Aduckdabla! Legal, aviãozinho legal. Aduckdabla! Eita! Ah, da hora, hein! Ai! Sabe o que é legal? Que feliz! Ai, 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 ai! Ai! Nasci pra ser piloto! Ali tem outra área. Ali tem outra área. Nossa, o clipe precisa de 10. Vai ser de alguns servidores. Si! Hihi! Nossa, parece meio difícil de controlar o avião. Eu acho que é esse personagem que é meio zoado, né? Foi eu que tô... Quem escolheu? Foi o Thioguinho! Aqui! Ae! Olê! Essa bexiguinha é super 2D. Pronto, agora com vocês vamos pra lá. A buzina, né? É uma buzina isso. É uma buzina isso. Cê vai querer ir de avião mesmo? Ota! Na verdade, cada corrida é específica. Ah, tá. Por coincidência, é que eu vou agora de avião. Olha essa. Você acha que eu não sabia? Tudo programado. A gente segue um roteiro aqui, pessoal. Cê acha que a gente improvisa tudo? A gente segue um roteirinho aqui. Cadê a flor do roteiro? Cadê? Tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Ai, vamos pegar o Turbo 2. Aquele negócio vermelho no ar é Turbo também. Que negócio vermelho. Cê vai ver em breve. Cê vai ver em breve. Seus dinossaurinhos, eu vou feliz. Essa música é muito... Muita tebulha, muita tebulha, muita tebulha. Ok, cê mergulhou na lava. E sai um modo de boa, assim. Tudo bem. Normal. Se você tentar isso na lava de verdade, também vai começar. Lógico. Lógico. Por causa da velocidade do avião e tal. Todo inverno eu vou lá mergulhar um pouquinho na lava, assim. Pra me esquentar um pouquinho. Aí dá pra pegar nível 3. Eita! Essa musiquinha. Esse dinossauro é muito, tipo... Parece que tem um chinês cantando. Chinês, não? Tem um chinês, isso. O vermelho também dá pra pegar vários. Esse é um misto tá legal. Esses são 10 minis. Mata o dinossauro. E fala, é. Agora você está extinto. E aí quando você ganha as 4 corridas do mesmo mundo. Tá falso. Eu tô dando um super skip na cutscene. É, não podia não. É a mesma cutscene todas as vezes. Ele te entregando o balão. A diferença é que a primeira cê não consegue dar skip. A gente já viu a primeira. E aí tem o chefe. E... Tá meio... Tá tendo uma convulsão esse bicho. Sim. Como você vai correr, moço? Ele falou que desafiou a gente pra uma corrida. Correndo? Correndo com as pernas? Ah, tá. Ele que vai correr com você? Nossa, não. Olha o mapa. Eita! Nossa! Eita, o bicho é meio rápido, né? Caramba! Otário! Sai da frente, vida animal! Ele tá correndo muito rápido no dinossauro, gordinho. Dinossaurinho. Dá pra jogar pra trás. Se dá eu esqueci. Não sei se... Mario Kart... Tô confundindo com Mario Kart. Essa pista só tem uma... Uma volta. Ah, tá. Eu tenho que chegar no topo da montanha. Ele esquece, né? Que feliz. Aí se eu cair... Não é bom cair. É, se cair, campeão. Jura? Não, eu pensei que podia ser... Você cai na vida, mas ela se levanta mais forte. Aqui tinha uma passagem secreta, mas eu não fui nada porque eu errei. Tá chegando perto, tá chegando perto. Vixe, ele já tá em cima de você. Eita, mas acaba ainda. Tá acabando. Cuidado. Vai cair, vai cair. Imagina no último segundo. Aí é pra chorar. Tá tendo algum problema. Eita bem. E aí quando você ganha do chefe... Você tem que... Visitar todas as fases de novo. E pegar as ideias... Moedas prateadas. Moedas prateadas. Que feliz assim. Hello, friend. É tão bacana pra só pra avançar. Aí deu uma dica sobre corridas. E aí agora, aumenta os pré-requisitos. Nossa. Vamos... Vou mostrar essa aqui. Que robar. É do Ancient Lake. Tem uma coisa secreta que eu não fiz. O Lago Antigo. Desafio da Moeda Prateada. O que que seria essa chave, Daniel? Veremos depois. O que que seria essa chave, Daniel? Veremos depois. O Lago Antigo. Eu acho que você deixou uma pra trás. Tudo bem. Dá pra pegar na próxima volta. As Munheda. Falta duas. Do Laurence. Tri 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 tê titzerint�pt nosotros. Tí triri t из. TALALALALALALA. Pด ocurre de ter quadras. E agora meu睒utivo é cheguei primeiro. É se... Out Eye Resume 1. Ha, tipo... Té muito feliz nesse texuguinho Tá que tem V. É na ultima volta, não tá? Na frente seu urso desgraçado Ó o segundo já tá pra ver O primeiro que tá bom Vou perder Mas tudo bem Perder? O que Daniel? Por um segundo achei que era o Toad Esse bicho da frente Tudo bem Mas eu vou mostrar o que acontece Opa Vai entrar no buraquinho Ai meu deus Ai 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 Que isso? Entrei Cada um dos quatro mundos tem uma dessas chaves escondidas Em cada lugar Deixa eu ver se eu acho Pera, tô perdido Vai aqui E aí Quando você vai nelas Tem um minigame! Legal Ah cara do dinossauro Mas o que você ganha com esse minigame? Ah é de aviãozinho O meu objetivo nesse minigame É pegar o ovo Depositar no meu ninho E fazer com que ele choque É de multiplayer É de multiplayer isso também não é? Aham Acho que eu já joguei isso Com meus amiguinhos Dá pra competir nesse minigame Mas eles fazem alguma coisa no jogo principal Tipo Ou não Ele é só tipo um meio de diversão Eles abrem umas coisinhas Não tem um minigame Ai esse minigame Tem que pegar três ovos E os outros podem roubar de você também É eu to vendo ali Já roubaram Já roubaram Já roubaram Já roubaram Ah Olê 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 Aqui não hein Aqui tem dono Legal Esse dinossauro Ok, chocou o meu segundo Agora é só pegar mais um E protegê-los É, eu acho que você não protegeu Eu acho, Daniel Que não funcionou Eu acho Que não funcionou Eu tinha que ter pegado algum item Ah, o Tartaro vai ganhar Perdeu Perdeu Que que isso tá fazendo Não sou eu Ai, eu tô meio bêbado É, acho que não foi dessa vez, Daniel É É Acho que Você não foi uma boa mamãe Mamãe, mamãe O truque é fazer Algum desgraçado robô meu ovo O Tartaro Foi o Jacaré Eu taquei no chão Nossa Que mãe boa Os dois bateram na parede Tô vendo ai a habilidade do Daniel Ah, mamãe Ah, mamãe responsável Ah, vou jogar de novo no chão Caramba, o Chacaré já ta com segunda Ah não, roubaram dele Mata Ah Roubaram de novo de mim A gente não pode ter um momento de diversão Que eles roubam tudo Muito feliz esse jogo Pim Pim Ah, saca de dinossauro Ah, esse dinossauro é muito engraçado Au Nossa mano Não é isso, tem que roubar todas as carinhas ali Errei Ah, já roubaram pra mim Obrigado Que da hora, alguém tem que roubar do outro Senão eu vou perder Roubaram Agora você tem que proteger ai hein Proteste ai mamãe Protege Vai lá mamãe, com força mamãe Olha o olhinho dentro do ovo Ai Boa Isso que é mamãe boa Esse elefante Você ganhou Você ganhou esse prêmio Você ganhou esse prêmio Você ganhou um monte de nada Você ganhou parabéns Que que coisa, que que é isso Seria isso? É um pedaço do relógio Ah Pensei que era uma banana Pra que que saiu esse relógio? Pra que que saiu esse relógio? Ele abriu uma porta do jogo Eu juro Posso ganhar essa banana Que vontade de bater Banana Quer ver amor? Atropelar Atropelar um pedaço do relógio Atropelar um pedaço do relógio Vai mais uma cordeiro Vai mais uma cordeirinha aí Vai mais uma cordeirinha aí Ai a gente encerra Mas tem que ganhar Se perder Vai acabar o episódio com Com o pé esquerdo É Ou eu ficar feio hein Ficar feio Prepare-se Vai O problema é que A primeira fase era bem burbinha Os lugares das Coisas Eita 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 Sai urso desgraçado O O O Tudo bem eu pego na próxima Dinossauro Eu não mostrei o melhor veículo de todos Qual? O Hovercraft Ai Ai Tá difícil minha vida Tá difícil Menino Mas tem que se recuperar Menino Toma esquilo 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 de um jogo Que eu não sei qual que é Obviamente eu to escondendo Ai esse jogo do esquilo Pior que o jogo dele Era pra ser tipo Super felizinho E eles trocaram pra Atender Audiências mais maduras Eu to ligado nesse jogo do esquilo E ou se é madura Por que? É pornográfico? Quase 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 Não quero Se algum dia a gente for jogar É bem sugestivo Mas se algum dia a gente for jogar Ah não quero Quase Não tem que ser Quase é meio Eita Pior que eu joguei o jogo do esquilinho Quando eu era criança Foi assim tarado né? Eeeeee 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 Tô 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 Aqui tem uma recompensa pra você Aeee, deixa eu mostrar a ultima coisa E nós acaba Olá amigo Que isso? Isso é meio ruim na terra mas na água Olha só Olha só Uiii Que feliz Mas tem vários tipos Eu posso vir ao contrário Porque tipo De transporte Ou é isso ai por aí Ali eu não posso entrar Não vou mostrar a corrida Então é isso pessoal Mais um especial de férias Do Digicong Racing Qual será o próximo? É uma surpresa? Nem a gente sabe Vai parar de gravar agora E vai pensar Eita esse preço é 16 E vai pensar em um outro tipo É brincadeira gente, tá tudo aqui Tchau 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 Tchau